Vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. A votação da DR foi suspensa pela Recall nesta quinta-feira, em uma decisão drástica após exigência do público. Durante o intervalo do programa de ontem, Anne cochichou alguma coisa no ouvido de Carol, que levou um banho de água de Brenda. Ela e o marido Pelanza ganharam o poder especial que mudaria o jogo, mas não podia contar aos outros participantes o que era. No site do reality tem uma mensagem informando que a produção está analisando algumas imagens. Na internet, o público pediu para que a emissora se posicionasse em relação à fofoca de Anne. É isso, pessoal. Parece que Anne cochichou alguma coisa no ouvido de Carol. Não dá para ouvir. Mas visto que ela ganhou o poder de tirar todos os votos a um casal. Tirando o casal, quem ficou foi Brenda e o seu marido Matheus. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam disso? Deixe seu comentário se isso foi maldade. O que vocês acharam disso? Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!